O Rio de Sol Maior O Rio é mar, eterno se fazer amar O meu Rio é luar, a miga branca e nua Sul, Sol, Céu, Sul, 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 olho genial Sete horas, sol bem quente, derretendo Toda gente, ônibus, trem, não veio lotação Atrasado no trabalho, resultado, confusão! Bye bye Brasil, a última ficha caiu Eu penso em você na Eirenei Explica que está tudo ok Mas ela é carioca Somos cariocas Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Love can be in a moment, madden Love can be insane Love can be in a life, a sadness It's beginning again Love can be the summer shower Love can be the sun Love can be to have us flowers Olha, está chovendo na roseira Olha, está chovendo na roseira Olha, está chovendo na roseira Ah, se tu soubesse como é linda, minha amada Ah, quando eu te encontro, trago os olhos rastros Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda Copa, Copacabana Copa, Copacabana We hope that's not all the dana Copa, Copacabana Music and dancing without wings You'll make me happy You'll make me happy You'll make me happy Parece-me dizer Te amo, Maria Na fotografia Ainda te quero Vou ler os nossos versos Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Abraços, os abraços Abraços, os abraços não De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver assim Não cai mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar desse negócio de você viver assim Se você disser que eu desafio Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem um vida igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bosta nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rola e flecha Revelou-se sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados Se você disser que eu desafino amor 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 Me Ivan Quero ver Bitcoin Já que você assinou amor Se você disser que eu desafino amor Eu mesmo que você至iri que eu desafinei Já que você desafinei Já que você desafina Você, como eu quis você A você que não me entendeu Eu que partiu No manso voceu Você, como eu quis você Tanto amor que se consumiu Sua luz que nunca mais usiu Pra sempre se apagou E o sol de cada manhã Que eu trazia na mão E o seu mundo acordava Você, como eu quis você É tarde É noite Onde está sua mão É o medo Desta solidão É tarde Que vai ser de nós E o sol de cada manhã Que eu trazia na mão E o seu mundo acordava Você, como eu quis você É tarde É noite Onde está sua mão É o medo Desta solidão É tarde Que vai ser de nós É tarde Que vai ser de nós E a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel Pedia cada estrela fria Com brilho de aluguel E nuvem lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bêbado com chapéu coco Fazia irreverência mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda-bamba de sombrinha E em cada passo linha Pode se machucar A esperança dança A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A esperança e tal Não há de ser inutilmente Como só precisa de um poente, eu preciso de você Como toda orquestra de um regente, eu preciso de você Como a flor precisa do perfume, a mulher de ter ciúme Quando seu amor não vê, preciso tanto de você Como a noite busca a madrugada, eu preciso de você Se o poeta busca a bem amada, eu preciso de você Só você não sabe a solidão de tão imensa, é uma doença que me deu no coração Se o ateu precisa de uma crença, eu preciso de você Preciso tanto de você Preciso tanto de você Preciso tanto de você 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 Todos Todos acham que eu falo demais E que ando bebendo demais Que esta vida agitada Não serve pra nada Andar por aí Barimbar, barimbar Dizem até que ando rindo demais E que conto anedotas demais E que conto anedotas demais Ninguém Ninguém sabe Ninguém sabe que isto acontece E é por isso E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu bebo demais E é por isso que eu falo 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 demais Com você E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu falo demais E é por isso que eu falo demais E bem baixinho Que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de negar Fez questão de não dar Fez questão de não dar Fez questão de não dar Nem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura Que eu quero lhe dar E você fez questão de não dar Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Tem gente que ama pra frente e nunca se esquece Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos e dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado Tem amor de raça Amor vira lata Amor com champanhe Tem gente que sofre Tem gente que amando 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 Música 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 Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I do my best to make his pay. He'll look at me and smile, I won't understand And in a little while, he'll take my hand And though it's in the dark, I know we both want to hear Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday Maybe not, still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday, he'll keep mine, he'll stay He'll build a little something, just mean fortune From which I'm never wrong, oh good, would you And so all else above, I'm waiting for the moon And so all else above, I'll see you next time Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday Maybe not, still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday, he'll keep mine, he'll stay He'll build a little something, just mean fortune From which I'm never wrong, oh good, would you And so all else above, I'm waiting for the man I looms Or else above, I'll learn I looms Não há nada, não, você tem razão Que de confusão, você me vino Não vou procurar, me telefonar Tudo vai passar, vivo Não quero te dizer que já te amei É venido aqui, até procurar Não há nada, não, que eu não sou mais O que nunca o tempo, é de uma ironia pensar E foste em tu mesma que veste um dia a me procurar E não é nada fácil, agora eu me acostumbrar A não te ver, a te perder e não poder te vencer Que de confusão, você tem razão Sois sonido, sois sonido Sois sonido, sois sonido Sois sonido, sois sonido Sois sonido, sois sonido E de confusão, você me vino Não vou procurar, me telefonar Tudo vai passar, vivo Eu quero te dizer que já te amei É venido aqui, até procurar Não há nada, não, que eu não sou mais O que nunca o tempo, é de uma ironia pensar E foste em tu mesma que veste um dia a me procurar E não é nada fácil, agora eu me acostumbrar A não te ver, a te perder e não poder te vencer Se pertene de cumprila裝 Rága de elas Muita confusão Se pertene de cumprila tram Não há nada, não, que nem tratou, muita confusão, muita confusão, não se divinou. Vamos, 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 muita confusão, não se divinou, não se divinou e não há nada, não. Não há nada, não, que nem confusão, não se divinou, não há nada, não, que nem tratou, muita confusão, não se divinou. E aí, lá, girls! Mas mentira, sim, mentira. Diga-se que eu te quero, diga-se que eu te espero, diga-se que tu me amas, diga não. Mas mentira, sim, mentira. Mas mentira, sim, mentira. Não me negue dos desejos, eu estou louco por tu pessoas, quero mais estar contigo. Sim, mentira. Sim, mentira. Sim, mentira. A CIDADE NO BRASIL Quero mais estar contigo Sim, mentira, não é mentira Sim, mentira Diga-te que eu te quero Diga-te que eu te espero Diga-te que tu me amas Diga não Não é mentira Sim, mentira 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 Sim, mentira Sim, mentira Sim, mentira Tchau. 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 Clara Nunes, Cartola, Ari Barroso Grande, Elisette, Elis Regina, eu não aguento, eu morro de saudade de você. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na instação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio se olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Tem gente que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A forma dessa estação é a vida deste meu lugar, é a vida deste meu lugar, é a vida. Tchau. 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 A porta desta estação É a vida deste meu lugar É a vida deste meu lugar É a vida É a vida deste meu lugar É a vida deste meu lugar É a vida deste meu lugar Amém. 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 Vamos carioca, sai do céu, sono devagar. O dia já vem vivo, aí o sol já vai lá. Dolores respondia. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí. Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver. Existem praias tão doidas cheias de luz. Nenhuma tem os encantos que tu possui. Suas areias tem o céu doido. Duas sereias sempre sorrindo, sempre sorrindo. Amém. 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 O meu rio que sorri de tudo É dourado quase todo dia Alegre como a lua Lile Blanco e Tom Jobim Sinfonia do Rio Quando a noite desce Uma lua vem logo espirar O namoro da praia com as urnas do mar Copacabana que desperta Bocas de praia sem lugar Rios de janeiro Rio de janeiro A montanha, o céu e o mar Eu não tenho o céu e o mar Dinorato Buzara Chicoides, esse rio cheio de emoções Esse rio antigo Quero um bate-papo na esquina Eu quero um rio antigo com crianças na calçada Brincando sem perigo, sem metrô e sem pressão O ontem no amanhã Eu quero um rio antigo com as urnas do mar Eu quero um rio antigo com as urnas do mar Eu quero um rio antigo com as urnas do mar Eu quero um rio antigo com as urnas do mar Eu quero um rio antigo com as urnas do mar Mais tarde eu ia lá, pros lados vou até o Leblon Era um sol de faça da cruz, uma balsa do oeste São os santos capagestes, um bife lá na cama Cidade sem aterro, como Deus criou Era um já dançante lá no clube com Valdir Calmon Rio de ouro com Adalves, vela calva do Brasil Eu, Sérgio Porto e o seu com amor Quero ver o show do Walter Pinto com mulheres mil O rio aceso em lampiões e violões que quem não viu Não pode entender o que é paz e amor Que coisa mais linda, mais cheia de graça Só dança o samba, só dança o samba Meu coração não sabe o que é O que é que faz o canto e exigência O que é que faz o canto e exigência O que é que faz o canto e exigência Eu quero um rio antigo Eu quero um rio antigo Eu quero um chão dançante lá no clube com Valdir Calvão Rio de ouro com Adalba, estrela d'alba do Brasil Eu quero Sérgio Porto e o seu com amor Eu quero ver o show do Valter Pinto com mulheres mil O rio aceso em lumiões e violões e quem não viu Não pode entender o que é paz e amor Lothar, lothar, lalã, lalá, 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 lalá Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh